Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura, só que dessa vez estaremos no controle deste lindo Drake que já está parado aqui É isso aí, grandão, você está preparado? Olha o rujidão do bicho, caramba! Mas antes da gente tentar caçar alguma coisa ou procurar alguma coisa para a gente estar caçando Eu vou beber um pouquinho de água, isso é bastante importante para o nosso grandão aqui, ter energia para correr, né? Um folhocosinho Ó, estamos chegando aqui perto da água e finalmente eu posso saciar minha sede! Ah não, não acredito, é água salgada! É, infelizmente... O que é isso? Olha, grunhido! E parece que ele é adulto, será que a gente consegue estar lutando com ele? Mas eu vou tentar a sorte, ele pode facilmente devastar a gente, eu acho, né? Mas se a gente tomar um pouco de cuidado, a gente consegue caçar Oh, o bicho atravessou aqui! Nossa, o nosso Drake é bem devagarzinho dentro da água Mas eu estou chegando aqui com tudo! Ih, ai, cheguei! Pronto, ele está fugindo da gente! Oh, ele parece ser um pouco jovem! Eu vou dar uma mordida! Toma ali! Mordi! Mordi! Nossa! Toma ali! Opa, opa! O bicho ali está nervoso, hein? Vou tentar dar mais um ataque! Isso! Toma ali! Toma ali! Toma ali! Nossa, o bicho está dando rabada em mim aqui! Mas eu estou metendo mordida de sangramento nele! Toma mais sangramento! Toma mordida! É dentada nesse bicho! E ele entrou na água! Nossa, ele está fugindo da gente! E ele é muito mais rápido do que eu dentro da água! Olha só! O bicho já está lá na frente! Ele viu que ele estava na desvantagem aqui no confronto! E está tentando fugir da gente com tudo! Oh, ele está lá embaixo! Calma que eu estou chegando! Caramba, eu já estou nadando aqui já há um bom tempo! Ai, meu fôlego está quase acabando! Oh, eu estou vendo ele! Ele está correndo ali! Ui, ele está bem lento! Eu estou escutando barulho até de sino aqui! Ai, agora eu te pego! Toma ali! Mordi! Mordi! Isso! Isso! Mais mordida! Deixa eu ir atrás desse bicho! Ai, acabou minha corrida! E eu estou lento! E ele está se aproveitando disso! Mas tu não vai escapar de mim não, Denonibus! Tu está sangrando, companheiro! Ele está muito ferido! Oh, ele ficou preso ali! Eu também fiquei preso! Ai, não é possível uma coisa dessa! Pronto! Ai, acho que eu tenho um pouquinho de combustível aqui para correr! Mas agora eu vou ter que ir caminhando! Vou ter que economizar na minha energia! Oh, o bicho está ligeiro ali! Ih, está nervoso! Chega o bicho até deu na árvore ali! Mas eu estou muito lento! Aqui, olha para você! Olha, o bicho já está caindo uns pedaços ali, coitado! Isso! Boa! Toma! 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 Isso! Mais mordida! Mais mordida! Ai, ai, ai! Deixa eu acertar aqui com as minhas patas também! Vou até um pedaço do bicho aqui! Isso! Aê! Matamos! Conseguimos! Deu uma canseira! Vou dar até um grunhido aqui de comemoração do nosso Drake! Temos comida! Ficamos feridos um pouquinho! Eu vou me alimentar aqui correndo e vocês estão vendo ali a situação que se encontra a nossa sede, né? Está bem baixa, está sendo praticamente! Eu vou ter que comer correndo aqui e depois eu vou ter que sair fora! Olha que carne saborosa! Mas, para a nossa sorte, esse Derocheiros era jovem! Porque se fosse um completamente crescido, a gente estava lascado aí no nível! Opa, opa! Escutei um barulho aqui por perto! Olha! Trouxe! O que é isso? Ah, é um espinossauro! Nossa, eu já estou ferido! O bicho está vendo! Ai, 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 ele tentou me morder! Deixa eu correr! Caramba! O que é isso, espinossauro? Está achando que é assim, né? Tu chega, pega a minha carne, né? Ah! Vai ser assim não! Toma! Caraca! Espinossauro deu uma mordida na gente! Já devastou a minha situação! E eu estava um pouco ferido ali da batalha! Mas aquela mordida ali do espinossauro feriu bastante o nosso Drake, né? Felizmente, a gente não está no momento, numa condição boa para estar confrontando contra aquele espinossauro! Olha, ele chegou num momento bom ali, onde pegou a gente bem ferido! Caramba! Mas eu vou me afastar daqui e vou ver se eu consigo estar encontrando um lago aí para a gente estar bebendo água, porque, olha, está piorando aqui, hein? Alguns centímetros depois... Nossa, eu estou com um quase de saúde! Tomara que dê para beber e dá! Pronto! A minha água está enchendo! Finalmente! E aqui a água não é salgada! Dá para beber! E está enchendo! Eu pensei que eu ia pifar, porque já tinha um tempo que eu já tinha acabado com o meu fôlego, quando dava mais com a cor, eu só estava caminhando! Eu pensei que não ia chegar aqui nessa água, mas finalmente chegamos! E está enchendo tudo! Aê, maravilha, seu Drake! Olha, passamos um perrengue aqui no nível! Eu vou contar para vocês, hein? Eu pensei que eu ia reencarnar com essa criatura, mas acabou que conseguimos sobreviver! Estamos aqui, o trapo... Olha a situação do bicho caindo aos pedaços! Mas pelo menos eu consegui encher minha água! E eu posso ficar um pouco mais tranquilo aqui, né? Pronto! Enche a aguinha, enche! Caramba, aquele espinossauro seundiu os barracos ali de novo! Ele me paga! Olha, ele chegou num momento ali que a gente estava totalmente devastado! Ai, ai! A água estava acabando com a gente! Agora que o nosso Drake já está satisfeito! Eu vou sair fora daqui, eu vou procurar um local seguro, tranquilo, para a gente estar se recuperando, porque a situação aqui não está nada boa! E aí eu estou com um pinguinho de saúde ali, um peteleco acaba com a gente, né? Mas vamos ligar o turbo aqui, já que a gente tem um pouquinho de estamina aí para estar correndo! Vamos gastar ela, né? Mas não muito, a gente não pode abusar muito! Mas pelo menos a minha barriguinha está cheia! Ai, eu vou deitar aqui! Opa, o que é isso? Caramba! Um sarcosu com o bebê! Ih, ele está me ameaçando, é isso? Uma coisinha mais fofinha! Não dá nem vontade de caçar ele! É tão bonito, vamos dar amizade! Valeu, amiguinho! Não quero te caçar, não, fique tranquilo! Ih, está olhando estranho para mim, eu vou sair fora daqui! Ah, eu vou correr! Vou deixar o bebezinho ali! Caramba, parece que eu escutei um barulho de alguma coisa! Eu não sei se foi um grunhido, mas eu vou andando aqui na cautela, com o modo stealthzinho ligado! E vamos ver, né? Vamos certificar que aqui está tranquilo! Andando desse jeito, outras criaturas vão ter uma certa dificuldade de estar ouvindo a gente chegando perto, né? Então dá para a gente surpreender! Ó! Está limpa aqui a barra! Que eu tenho que atravessar aqui bem para o beirãozinho! Ó, olha ali! Caramba, um Triceratops! Isso, esse bicho é meio ranzizo, é meio violento, hein? E o Triceratops é bastante forte! E ele tem um sangramentuzão! Olá, amigo! Tudo bem? Estou só de passagem por aqui! Não quero confusão, não! Êêê! Opa, opa! Vou dar uma corridinha aqui! Eu estou só de passagem, amigo! Êêê! O bicho é carnívoro! Eu não sabia disso! Caramba! Olha, vou contar para vocês, hein? O Triceratops ali! Pô, quis a gente estreitar o nosso caminho ali na hora da gente estar passando, hein? Ô, bichinho! É... Depois da gente ter descansado um longo período ali, como vocês estão vendo, a gente está recuperado aqui, sim! Minha fomezinha ali estava maravilhosa! Encontrei uma carcassinha, dei uma desdentada! E eu consegui recuperar a minha saúde também, né? Que a gente estava numa situação ali complicada, caindo aos pedaços, né? Mas, pelo menos agora, a gente está mais tranquilinho! Então, vamos explorando aqui! Eu não vou ficar muito nessa região, porque, como vocês estão vendo aqui, né? Só tem areia! Aqui é o deserto! E não tem muita coisa para a gente estar caçando aqui, eu acho, né? Então, vou lá para frente! Vamos explorar aí aquele bioma ali, que parece até que tem uns gorgumelo gigante e colossal ali, ó! Mas, na verdade, acho que são pedras! Construções antigas! Bora correndo para lá! Dois mil anos depois! Opa, opa, seu Carlos! Você é o guarda aqui, é? É o guardião dessa região? É, o bicho tem um grunhido ali esquisito para mim, hein? Ih, eu acho que ele está me ameaçando! Olha, eu não aceito uma coisa dessa, seu Carnotoro! Eu vou te ameaçar de volta! Aqui, ó, para você! Toma ali! Toma ali! Toma! Sancamento! Tomou já uma dose! E correu! Ah, eu vou atrás! Você vai pagar caro! Ai! Nossa! Ele corre muito! E eu também! Isso! Deu uma dentada de sancramento nele ali! Ah, vou tentar dar um ataque mais preciso nele! Oh, ele passou ali! Ah, ele tentou me prender na árvore! Opa, opa! Isso! Ui! Agora funcionou! Ah, agora eu prendi! Olha, esse carro não é um medrô! Só foge da gente, ó! Foi embora! Ó, passou ali no meio das pedras! Esse é o carro! Está satisfeito agora? Eu vou parar de correr! Que eu não vou gastar meu combustível todo, não! Vou deixar ele à vantagem ali! Ainda mais que o Scarnotauro tem bastante gasolina para correr! Oh, ele está ali na frente! Ih, está vindo! Morde! Isso! Nossa! Eu arranquei um pedaço do bicho ali! Caramba, é bom a gente ficar esperto! Ó, seu carninho! Vai correndo mesmo com o Sangramência! Vai! Ih, está gruindo ali! Está vazando o bicho! Ó! Toma ali mais uma! Isso! Ó! Toma ali! Toma ali! Toma ali mais uma! Isso! Nossa, ele grudou em mim! Mas eu dei um monte de rabada ali! Ih, mordi mais uma! Isso! Toma ali! Mais mordida de sangramento! E estamos grudados aqui! Isso! Isso! Boa! Opa, opa! Não, acabou o meu combustível! Não, o carro não vai fugir! Poxa, mas ele está muito ferido! Caramba, mas ele corre muito! É, vai ser complicado de eu alcançar ele, hein? Ó, rastros dele aqui! Dá para a gente seguir as pegadas! Ó, ele está grunindo lá na frente! Ih, ele está no bote! Ih, eu acho que a situação dele deu uma decaída ali que ele deu uma parada para descansar, hein? O Sangramento deve estar atruando com violência nele! Eu vou andando devagarzinho aqui... E ele saiu correndo de novo! Vai... Mas eu acho que eu não vou alcançar! Nossa! Ele se enfiou ali! Ó! Ele parou de novo! Ele dá uma corrida, para! Ele dá uma corrida, para! E eu não posso correr, né? Porque como vocês viram ali, a situação do meu combustível acabou! É, pessoal! Parece que infelizmente perdemos aquele Carnotauro de vista! E não vamos caçar! Peraí! Ó, turbino aqui! Ah, eu não acredito! Ah, toma ali! Aê! Conseguimos com sucesso! Caramba, eu já estava finalizando aqui, achando que eu não ia conseguir o Carnotauro, mas acabou que a gente conseguiu! Eu estava caminhando aqui, achando que o bicho já tinha ligado o tubo, já tinha escapado, mas não, o bicho parou atrás de uma pedrinha aqui para descansar! Eu vou me alimentar aqui, encher minha fome completamente! Ó, o nosso bicho até se balançou ali, fazendo a testinha, ó! Que ele está feliz! Comi bastante carne aqui! Vou deitar aqui um pouquinho para descansar também, que a gente merece, né? Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com o nosso Drake! Que tivemos um dia bem agitado, conseguindo caçar bastante coisa até aí, né, seu Drake? Mas a gente se vê em uma próxima aventura! E muito obrigado a todos aí por ter assistido! Um grande abraço! Se você for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe seu like, compartilhe! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto